A sentimentalização exacerbada, o cara é muito compreensivão. Homem não tem que ser compreensivão. Nossa, eu era esse cara, só me fudia. Você acha que não? Eu acho que é meu grau, porque não tem nada. É, é isso aí. Tipo, ele tem que apoiar. Dar apoio pra mulher não significa ser compreensivão. Compreensivão é aquele cara que... Cara, a mulher tá chorando desesperada e ele vai falar Nossa, eu compactudo essa dor e vai te dar um abraço e ele vai ficar quieto. Não, ele vai falar assim, meu, você tá chorando, você se ferrou, mas ó, eu tô aqui. O que você precisa? Vamos resolver. É o cara que resolve. Isso é muita testosterona. Perfeito. Você vê que o cara é muito compreensivão quando ele não tem muita testosterona. Aí tô falando por mim, né? Tipo, o cara, ele começa a se sensibilizar demais com a dor. O cara que tem muita empatia, ele não é muito masculino. O cara que sensibiliza mais de uma forma masculina. Como é que é se sensibilizar de uma forma masculina? Ele fala, tô aqui, o que você precisa? Você quer que eu morra por você, eu morro. O que você precisa? Vamos resolver. Você quer me acompanhar? Eu tô aqui com você. Mas o cara abraçar a mina, chorar, meu...